Bom, a Metrópolis de hoje não poderia deixar de prestar uma homenagem à atriz Tereza Raquel, que morreu no último sábado aos 82 anos. E nós buscamos nos nossos arquivos, entrevistas, reportagens que mostram a Tereza Raquel que boa parte do público não conheceu. Tereza Raquel começou a carreira no teatro na década de 50. Com sucesso nos palcos, fazer televisão era apenas uma questão de tempo. A partir dos anos 70, passou a revezar papéis com as novelas. Duas formas bem diferentes de atuar. Embora seja no teatro, que a gente tem tempo de ensaiar, de elaborar um personagem com mais tempo, né? E com mais profundidade. Mas na televisão, porque tem a tela em cima de você também, ela capta rapidamente a tua emoção, o teu sentimento. Também não há necessidade de grande aprofundamento, porque você consegue, através da fotografia, expressar mais. Porque o que falta no teatro, você é uma outra técnica. É outra coisa. O que falta no teatro é um close, na minha opinião. Tereza também era produtora e riqueta. Teve a ideia de fundar um teatro? Comprei aquele teatro sem dinheiro, construí sem dinheiro, aos poucos. Primeiro aluguei, depois peguei um empréstimo num banco do Roberto Campos, que ele tinha na época, e eu não tinha nem saldo médio, ele confiou em mim. Estava no início da minha carreira. Paguei em seis meses com o show da Gal Costa, que inaugurou o teatro. O meu teatro tem história. Ele surgiu em 1971, e quem inaugurou o teatro foi Gal Costa com Gal Fatal. Ela tinha uns 25 anos, 26. E lá, por lá, passava, foi o tempo da música popular brasileira, né? Lá estreou o Neymato Grosso, com Secos e Molhados, Fagner, Moraes Moreira, com shows, né? Eles já eram conhecidos. Caetano foi o último show da Gal Costa. Olha, seria... Eu discorreria sobre toda a música. Lembrar de todo mundo, né? Para manter os projetos, era necessário um outro papel, da mulher de negócios. Esse aqui é o projeto de reforma do Teatro Teresa Raquel, no Rio. E tem o projeto também da peça do Plínio Marcos, que faz parte das comemorações também, que será ensinado esse ano. E eu só examino direitinho aí, com amor e carinho. Sou preguiçosa, sou dispersiva, sou desorganizada. Agora, quando tem um trabalho pela frente, eu reúno todas as minhas forças em direção daquela meta e daquele objetivo, né? Meu papagaio me imita na rainha de lã, rindo maravilhosa. Ele veio ensaiar e ele pega tudo. Ai, meu papagaio, vou te imitar, vou fazer a imitação, não é a da minha risada na rainha de lã. É do... Estou imitando o papagaio me imitando. Sim, sim. Ele fala assim, né? Louro, ria que nem a rainha de lã. Vai lá. Aí ele fala assim. Isso é a risada do papagaio. Não é a minha.